Oi, oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui de um jeito ainda diferente Com o microfone do iPhone Fazer uma SMR caseirinha Eu nunca vi passar tanto carro aqui Hoje eu quero gravar a minha rotina de pele noturna Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a minha make Ah, tirar a minha maquiagem Eu tô usando esse demaquilante bifásico Express Da Ubiose Pra pele mista Ah, mas antes eu vou prender meu cabelo Eu vou tirar os meus brincos também Porque é brisa, não existe Não existe Não existe Não existe E Vamos lá. Eu gosto de tirar a maquiagem assim, tipo o excesso, depois normalmente eu tiro no banho, sabe? Mas eu vou tirar aqui com vocês, depois eu vou para o banho e daí eu vou finalizar com vocês. Tá bom. Olha só que nada que tem na pele. Ah, muita make, 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 muita make. Agora eu vou usar esse sabonete líquido facial, ó. Ele é vitamina C, limpa, uniformiza e remove a maquiagem. Lá da beleza chique, tá vendo? Convida com as pessoas. Eu tenho essa esponjinha. E ela vibra. Ela tá beleza chique também. E eu coloco o sabonete. E os nossos dois. Eu também tá. E aí 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 Amém. 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 Agora que eu já tomei meu banho, eu vou passar esse serum aqui ó, da Beauty Gun. Eu sou uma das blogueiras embaixadoras desse produto e ele é muito bom. E também vou passar o gloss, também da Beauty Gun. Os meus lábios estão sempre acedados. E esse gloss é maravilhoso. Sério. Eu gosto de ler um pouquinho no digitário. Eu tenho um devocional que eu já fiz até um vídeo aqui no canal. Que eu sempre leio. Que é esse pão diário. Normalmente eu leio de manhã. Se vocês já leiam a noite. Eu vou ler um pra vocês, tá? Compaixão e paciência. Lucas 6, 37 e 45. Tire primeiro a trave que está no seu olho. Lucas 6, 42. Algumas pessoas fazem do julgar os outros a sua especialidade. De acordo com alguns registros de igrejas centenárias. Uma congregação em uma pequena cidade no centro-oeste nos Estados Unidos. Nomeou duas pessoas se encarregando-as de apontar e atirar. Cada uma tinha uma responsabilidade peculiar durante os contos de Domingo. Aquele que apontava tinha a responsabilidade de chamar o nome das pessoas da igreja. Que precisavam prestar atenção ao sermão. A tarefa do atirador era sentar-se na galeria do coral com o enchilinque. Imagine a inveja dos meninos pequenos. Para acordar os frequentadores sonolentos com um grão de feijão certeiro. Quem iria querer frequentar aquela igreja? Jesus alertou sobre o perigo de apontar os erros dos outros. Ele disse que as pessoas com traves em seus olhos não deveriam tentar remover o risco dos olhos dos outros. Ele desafiou seus ouvintes a escolherem humildemente. Ao invés da hipocrisia sempre aplicando a verdade para os mesmos antes de perceber os erros alheios. O que as pessoas encontrariam em nossas igrejas hoje? Os especialistas em retirar ciscos ou as traves. Se for o segundo, provavelmente elas ouviram alguém dizer Estou feliz por ter ouvido o sermão de hoje. Eu realmente precisava dessas palavras. E é possível que queira voltar no domingo seguinte. Seja paciente com os erros dos outros. Eles precisam ser pacientes com os seus. Mas essa reflexão diz muito isso a respeito de a gente ser paciente com os outros. Porque a gente também erra, né? E eu acho que todo mundo tem seus erros. Todo mundo tem as coisas que faz, que não agrada o outro. Mas quando a gente tem paciência e quando a gente se preocupa mais com a gente do que ficar apontando os outros. É muito melhor, né? Então é isso. Agora provavelmente eu vou ouvir um smr. Eu espero que você tenha uma boa noite de sonhos. Eu espero que você possa descansar. Não sei se acupou esse vídeo. Eu vou testando jeitinhos diferentes. Pra vocês sempre um vídeo por semana. Eu espero que vocês gostem muito, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.